Essa é a história do livro do Malbatá, O Homem que Calculava. Essa é a fábula dos 35 camelos, que eu vou fazer aqui com as precinhas. Cada conjunto desse possui 5 precinhas que correspondem ao total de 35 camelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 5, 35 e ele dá a historinha de Beremías. A história é a seguinte, conta-se uma lenda que Beremías era um grande, grande sábio e que fazia cálculos em sua mente de forma muito rápida. Certa vez, suas façanhas se espalhavam por todas as cidades. Um rei, sabendo de sua façanha, mandou chamar Beremías para sua cidade. Beremías, muito humilde e ainda de poucas posses, resolveu então chamar seu amigo, que tinha um camilo. E assim, eles iriam revezando na montaria até a cidade que o rei o havia chamado. No meio do caminho, ele encontra três irmãos em fervorosa discussão, dizendo, não pode ser, não é justo, isso não pode acontecer comigo, não vou partir do meu camelo. Beremías, vendo aquela confusão, resolveu se aproximar e perguntar, o que ocorre entre os senhores, os senhores três, que não conseguem chegar a uma conclusão? Os três então explicaram que eram irmãos e que haviam recebido de seu pai uma herança, 35 camelos. Esses 35 camelos, seu pai havia dito que, para que houvesse a divisão, o mais velho deveria ficar com metade dos camelos. Mas metade de 35 eram 17,5 e ele não queria sacrificar um camelo. Para o irmão do meio, coube a terça parte, ou seja, 35 por 3. E ficava 11,89 e o irmão do meio também não queria sacrificar parte de um camelo. Para o mais novo, ficou apenas a nona parte, ou seja, 35 por 9. Restava-lhe 3,89 e também estava indignado em ter de partir o camelo. Berimice, então, sabe o matemático, voltou-se ao seu melhor amigo e disse, amigo de longa data, tu me conhece, sabe que eu resolvo todos os embrólios aqui da região. Confiaria a mim mais a solução desse problema? O amigo, sem questionar, falou assim, é claro que confio em ti, meu amigo Berimice. Então, ceda a esses cavaleiros o seu camelo, na qual estávamos viajando, para que assim a conta possa ser feita. Deste modo, adicionando o camelo à contagem, nós teremos 36 camelos, no qual a divisão para o irmão mais velho, que era 17,5, receberá 18 por 30, pois 36 por 2, agora é 18. Então, ele vai receber mais do que já estava previsto. Aqui temos 10, 15, 16, 17, 18. Sendo assim, não cabe a ele reclamar mais nada, já que está ganhando mais daquilo que já ganharia. Agora, o irmão do meio, que receberia a terça parte, dando 11,6, e que não queria sacrificar seu camelo, com essa divisão por 36, vai receber 12 unidades. Então, ele tem 5, 10, mais 2, vai receber 12 camelos. Sendo assim, receberá mais do que ganharia na divisão original. Voltou-se para o irmão mais jovem e falou, você, pequeno, mais jovem, receberia 3,89, e 36 dividido por 9, que é a sua nona parte, lhe dará 4 camelos inteiros e não terá mais que dividir. Sendo assim, resolvida a questão, posso devolver a meu amigo o camelo a qual ele viajava, e por eu ter feito essa divisão onde todos estamos felizes, acredito que mereça ficar como o último camelo. E assim temos a história do homem que calculava, o Benemis, que mais uma vez resolveu o embrólio dos 35 camelos. Gostou? Dá um like, compartilha, ativa o sininho, e não perca mais stories. Tchau, 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 tchau Obrigado.